Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria. Mas agora, para falar de uma data muito especial. É claro que nós sabemos que essa data foi instituída pelos homens, muito provavelmente pelo apelo comercial que a data tem, que é 25 de dezembro. Mas nós devemos pensar que esse 25 de dezembro marca, na realidade, o momento em que Jesus, o Mestre dos Mestres, nosso guia e modelo, chegou até o planeta. Mais uma vez, se foi dezembro, se foi março, se foi abril, não importa. Ele veio, encarnou entre nós e nos deixou um legado maravilhoso que é o seu Evangelho. São os ensinamentos que Ele nos proporcionou para que pudéssemos caminhar mais seguramente, mais firmemente, no sentido do Pai. Deus é a nossa meta. Claro que nós não chegaremos a Deus, mas nós chegaremos à perfeição. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Esse caminho, fazer com que esse caminho nos leve à perfeição, ao amor, à luz e à paz. Nesse dia 25, como em todos os dias do ano, que possamos refletir e buscar o amor de Deus e vivenciar esse amor de Deus junto com os nossos irmãos de caminhada, seja amigo, seja parente, quem quer que seja. O próximo é aquele que está do nosso lado. Feliz Natal, feliz 2020 para todos vocês. Feliz Natal, feliz 2020 para todos vocês.